Tanto tempo o coração leva pra saber Isso no ânimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões, ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar seus segredos Sinônimo de amor é amar Em revelar ao mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar seus segredos Sinônimo de amor é amar 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 Amém.